E aí, pegou? Sim. É grande? É. Cadê? Mostra aí. Olha isso aqui. Eita, caba, velho. Beleza, hein? Igual tá ali, ó. É? Igual tá aí. Presta atenção, rapaz. Serviço. Vai, tira aí. Vai pra cá. Vai pra cá. Tira aí do anzol. Tira aí. Eu não. Sabe não? Sabe. Cuidado pra ele não te morder, tá? Ele morde. Ih, rapaz. Tu deixou teu rádio cair? Pega o rádio. Aí. Cuidado. Papai tirado esse. Vai pra cá. Arriba o peixe só. Isso. Segura o peixe assim. Cuidado. Bota o dedo dele próximo da boca, não. Eita, minha. Não conhece a mordida de piau, hein? Vai pra cá. Vai pra cá. Tá uma guerra lascada aí, hein, Joaquim. Tá uma guerra lascada aí, hein, Joaquim. Mas tu vai conseguir, rapaz. Vai. Não vai puxando, não. Vai assim. Só um jeitinho aí, ó. Jeitinho. Tira a mão da boca dele, rapaz. Aí, meu, isso. Bota lá. Bota lá o peixe. Bota aqui. Pronto. Veja aqui. É o açude. Hein? Açude pequeno. Hein? Açude pequeno. É um açude pequeno? Açude em círculo? É. Açude, como é que é? Círculo. É um círculo. Açude em círculo. Rapaz. Aí, vai. Pesca mais, toma. Olha, manzão. Pesca mais, pesca mais. Calma, rapaz. Calma. Puxa. Puxa o peixe. Puxa o peixe. Puxa. Que gostam ver que gostam. Puxa. Não segura nada. Vai sozinho. Que caba frouxo, rapaz. Olha aí. Puxa. Puxa o como aberto assim, ó. Vai. Puxa. Que é grande. Puxa. 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 Segura também. Vai. Arriba ele. Arriba ele. Arriba o peixe. Tá caindo. Não caiu não, rapaz. Caiu. Caiu nada. Olha aí. Caiu o pezinho. Você também. Tira aí, papai. Tira aí, rapaz. Tira aí. Mordeu. Morde. Bota a mão na boca dele, ele morde. Tem que ter cuidado. Tudo tem que ter cuidado na vida. Por isso que eu tô te ensinando. É isso. Pegou? Mordeu. Eu te disse. Eu te disse que é perigoso. Isso aí é pra tu aprender que na vida tudo é difícil, tá? Esse teu rádio aí, tu vai sujar de peixe. Tá sujando teu rádio de peixe. Bota ele pra ali. Aí, vai. Segura o peixe. Papai vai tentar tirar pra ti. Vai pra cá, rapaz. Vai aqui, ó. Vai assim. Vai assim, ó. Aê, garoto. Bota lá. Na piscina. Na piscina? É. Pronto. É diado. O Joaquim já pegou dois piaus aí, ó. É outro grandão. Oi? Um grandão piaus. Tu quer pegar um grandão, é? Um mamãe. Hein? Um peixe de hoje pegou mamãe ontem. Mamãe não, pra desse tamanho. Mamãe de hoje pescou. Gigante. Gigante você pegou. Peguei. Vai pegar o gante de novo. Vou.